Um, dois, três. Quero ter um canto e ser cigano, ler um livro, jogar bola, buscar filhos na escola, não ter filhos nem escola, planejar ou não ter planos, ter amigos, namorada, namorado ou namorados. O que eu quero é ser livre até acordar. Livre depois de acordar. Quero uma vida diferente, igualzinho antigamente, ou mudar completamente. Encontrar em tanta gente o silêncio mais profundo. Quero estar com todo mundo, vou sozinho no meu mundo. O que eu quero é ser livre até acordar. Livre depois de acordar. Que todo sonho se torne impossíveis em cada um de nós. O que eu quero é ser livre até acordar. Música Quero verdecer, quermir a lejos, abrazar el horizonte, caminar hacia mis sueños, aunque sueños se transformen. Quero estar en movimiento y parar algún momento, lo que quiero es ser libre y a te acordar. Libre después de acordar, libre hasta acordar, libre después de acordar. Música 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 Música